Comércio movimentado. Estamos na região da cidade de Pires do Rio, importante bacia leiteira de Goiás. Para produzir mais e melhor, os pecuaristas procuram medicamentos e assistência técnica. A gente vem na loja, conhece a maioria dos produtores na loja, visita eles nas fazendas. É um suporte técnico mesmo, especializado e direcionado. De origem do campo e formação em medicina veterinária, Idinei observou há mais de 20 anos esta necessidade. E abriu lojas para atender aos produtores. O último investimento é a Pró-Rebanho. Hoje são mais de 2.500 clientes. Por ser veterinário, e eu sempre gostei do campo, realmente foi uma opção acertada na minha vida. A revenda tem uma variedade de produtos. Além, é claro, dos medicamentos para a saúde animal. Um dos destaques em vendas é o Fluatac Duo. Cada vez mais está aumentando a venda do Fluatac, o pessoal está gostando bem do resultado. A gente está fazendo bem após venda e eles estão retornando para continuar as compras. O gerente Elton veio em busca do vermífugo Master LP. A gente conta realmente com a qualidade Orofino, uma marca forte, que tem bons produtos no mercado. A gente está enredada na sua 건강. A gente está enredada na sua cuisine.